O Ministério Público de Rondônia expediu uma recomendação ao presidente da Câmara de Vereadores de Cacoal, Valdomiro Corá, para que o mesmo observe e cumpra a lei orgânica do município de Cacoal, no sentido de exercer o cargo de prefeito à vista do impedimento da prefeita afastada, e mediante a falta de vice-prefeito na capital do Café. Desde a operação reciclagem do dia 25 de setembro, que culminou com a prisão preventiva da prefeita Glaucione Rodrigues, o presidente da Câmara de Vereadores, Corazinho, tenha adiado a sua decisão quanto a assumir ou não o cargo vago de chefe do Executivo Municipal. Na verdade, uma recomendação para que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Valdomiro Corá, no prazo de 48 horas, substitua a prefeita afastada, ou renuncie o seu cargo de presidente da Câmara, para que uma outra eleição seja realizada pelos vereadores, para que o próximo presidente cumpra o que determina a lei orgânica do município e o regimento interno. Segundo o Ministério Público, uma vez que Valdomiro Corá não assuma a prefeitura, ele deverá renunciar ao cargo de presidente da Câmara, para que então seja realizada uma nova formação da mesa e o novo presidente assuma as funções da prefeitura. Porém, de acordo com o procurador da Casa de Leis, Corá não quer assumir a prefeitura, mas também não quer abrir mão do cargo da presidência, o que pode acarretar em processos judiciais. Ele já corre o risco de ser responsabilizado. Nós estamos sem prefeito desde o dia 26 de setembro de 2020. Então, há bastante tempo, essa situação pode configurar sim prevaricação, é possível também sustentar uma desídia, o que pode resultar na destituição do presidente do cargo. Também podemos falar em ato de improbidade administrativa. São várias as consequências, mas especialmente com relação à recomendação do Ministério Público, nós entendemos que se o presidente não atender, não cumprir, ele deve responder aí uma ação judicial e a justiça deverá decidir essa situação o mais rápido possível. Em outro trecho da recomendação, o Ministério Público enfatiza, abre aspas, Fica o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal devidamente informado desde já que o não atendimento à presente recomendação deixará evidenciado o propósito deliberado de desrespeitar as normas legais. O procurador relata ainda que Corazio não tem seguido as recomendações da procuradoria efetiva da Câmara. Ele, na verdade, está sendo orientado pela procuradora-geral aqui da Câmara Municipal, que é uma advogada comissionada, não é efetiva, o servidor comissionado é aquele que o agente político de plantão nomeia ou exonera. Essa profissional, me parece que auxiliada do advogado particular dele, é que está orientando o presidente com relação a essa recomendação. Com relação ao afastamento, nós já conversamos várias vezes com o presidente, desde que esse fato aconteceu e nossa orientação, orientação da procuradoria efetiva da Câmara é que ele ou substitua, cumprindo o artigo 41 da lei orgânica do município, ou então renuncia o seu cargo. E nesse sentido, o Ministério Público também entende, motivo pelo qual apresentou essa recomendação ao presidente na última quarta-feira. Corazinho tem um prazo de 48 horas para responder a recomendação do Ministério Público de Rondônia, a contar do momento da expedição da mesma, no dia 6 do 10 de 2020. A recomendação foi assinada pelos promotores de justiça Diogo Soares da Rocha e Karine Castro Ribeiro Estelato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.